Desculpe. Acho que estou sozinha. Isso é um perigo. Eu tenho que salvá-los. Então, quando voltamos para o carro, a aranha perguntou. Cucu. Atim. E espirrou o sublínguo. O que está acontecendo aqui? Oi, Flo. Estamos contando para a libélula algumas histórias da estrada. Flo, este é o Puff. Encantado. Puff não conseguiu as entradas, então pediu que passássemos aqui antes da apresentação. Ele tem um pôster da turnê Letty B. Muito raro. Eu sou o fã número um. Que bom. Gente, as entradas foram vendidas e os fãs estão gritando querendo vê-los. Mas vocês disseram que cantariam uma música. Olha, amigo, voltamos depois da apresentação. O que me diz? Eu digo agora. Tudo o que eu quero é me divertir Tudo o que eu quero é me divertir Aqui é isso. Não está fazendo direito. Cante de novo. Tudo o que eu quero é me divertir Corre! Oi, vamos! Como? Nós não conseguimos voar. Eu dou uma carona para vocês. Bingo, você primeiro. Descendo! Descendo! Sigam este caminho até o final. O Rock Concert fica à direita. Mas e você? Eu vou manter o seu fã número um ocupado. Você não vai atrapalhar meus amigos. Ela se foi. Insetos e insetas, esperem um pouco. Aconteceu uma coisa terrível hoje. Fomos raptados. Perdemos nosso mapa e passamos o dia com uma amiga mergulhando, surfando, na margarida, escorregando, andando pela montanha russa e de carro. Eu até quis escrever uma música para ela. Estou com saudades. Então, nós perdemos a hora e nos atrasamos para o show. No caminho até aqui, uma libélula desceu do céu e nos levou embora. Nossas vidas corriam perigo até ela nos salvar. Ela riscou a vida para chegarmos aqui. E dedicamos essa primeira música para Flo. Flo? 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 Oi, gente. Desculpe o atraso. Mas esse moço me deu muito trabalho. Pessoal! Pessoal, por favor, escutem! Eu quero prometer que de agora em diante só a verdade sairá da minha boca.